Boa, aqui é o Mickey com mais um vídeo e trazendo aí um lançamento indie de terror É, já faz um tempinho que eu não faço nenhum gameplay de jogo de terror E eu gosto muito de jogos indies, né? Quem conhece o canal sabe que eu sempre tô trazendo gameplay de jogos indies E em especial de terror, e esse aqui me interessou bastante O jogo chamado Araia Araia, eu acho que é isso Algo assim, eu só sei que o jogo é tailandês de terror, cara Então, se você manja um pouquinho de filmes de terror, você sabe que os tailandeses são satânicos Esse povo a fazer coisa de terror é do mal Eita, já deu uma trovejada E o jogo tá seguindo aquela pegada de terror tailandês, cara Então, meu amigo, promessa é de ser pesada a coisa Legal Pagulho escrito aqui numa língua alienígena Ah tá, beleza I'm going to buy a drink Be right back Ok Meu inglês da CCA não é muito bom Mas a gente entende um pouquinho Brincadeira, eu não fiz CCA Trancado Trancado também E agora? Tá, aqui tem um item que eu não peguei Que porra é essa? Eita, amuleto tailandês aí Blá, 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 blá São cinco amuletos E o interessante desse jogo aqui que eu andei lendo e vi uns gameplays Parece que a história se desenrola por três pontos de vistas Nós temos três personagens E pontos de vistas distintos Isso eu... Eita, abriu Ai, carai Tava trancado Por que que abriu agora? É uma interação Opa Papel rasgado Cinco pessoas foram brutalmente assassinadas Legal Opa A porta fechou A luz apagou Isso Não é legal E a interação da porta Foi pro saco Eita, não faz isso comigo, amigo Pô Nossa, parece a... A alma Do Fear Quem jogou Fear lembra, né Tá Nós estamos Nós estamos Livres E eu não sei se é uma boa ideia Se é uma risadinha sinistra Tá, tá Tá bom A gente tem como correr aqui Eu nem sei se a gente tem como correr Não, não tem botão de corrida Pelo menos por enquanto Os gráficos estão bonitos Não estão Né Nenhum Playable teaser Silent Hills Mas Estão satisfatórios, cara Pra mim tá legal Acho que acima de textura A gente tem que Prestar atenção na Ambientação Eu acho que a ambientação é É a prioridade, cara Pra você Ter imersão Ainda mais num jogo de terror Eu tô falando aqui Só pra não ficar nervoso Tá, beleza Usa um envelope maroto Envelope vazio Legal Não dá pra pegar item Não Ai meu Deus do céu Que que é isso Não vem com essas Cadeira de rodas Aí não Isso é muito Silent Hill Né, cara Beleza Eu gosto de jogo Que você pode ver seu corpo E o jogo pode ser jogado Também Com VR Então Imagina a imersão Essa porra em VR, cara Quem tiver Aqueles óculos Rift Acho que é isso Pode jogar com VR Eu não tenho Eu até pensei em Em comprar aqueles adaptadores Pra tentar Ter essa experiência Com Com o celular Que dá pra fazer, né Aquele estilo De VR com celular Mas Sei lá Tô preguiça Que porra de barulho É esse Ah, vai se catar Velho Meu, que caustrofólogo Essa porra Desse elevador Tamanho Tá tudo fudido Esse elevador Também Ah, não Não, não Dentro do elevador É sacanagem Eu moro em prédio Eu tenho que pegar Elevador Não faz isso Não Ai, caralho Ai, caralho Aê Puta, a gente veio pro andar Mais fudido ainda Cara, eu tô gostando Bastante da ambientação De verdade Nossa, tailandesa Legal, cara Colocaram Um programa mesmo De jornalismo É, galera Traduz aí pra mim Que eu tô boiando O que que esses caras Tão falando aí Eu deixei as legendas Ativadas Mas Parece que eu não tenho Legenda essa parte E agora? Ah Viajei, ó Abaixa aí, ó Ah, mano Vai se catar Vamos ver essa bola Truncado Eu acho que ainda não tá Nossa, eu vi alguma coisa Ali na frente Ou ilusão de ótica Ainda não tá habilitado O botão de correr Pelo jeito Ok Vamos indo Oh Pra que isso, jovem? A gente pode andar Agachadinho Também Você botou de correr, mano Eita porra Trancado Eu já não gosto De hospital Normalmente, cara Vendo essas porra Assim Aí fudeu de vez Ué Oh, véi Ah, mano Por quê? Pra que isso, amigo? Sai pra cá Que eu tenho que ir Não Tem que voltar? Oh Não quero voltar não, véi Porra Porra Só não Aí, boa Corre Vamos, minha filha Corre E, e Aí, boa Carai Aí, isso Abre essa porra Ah, não Sai fora Que porra de demônio é esse aí Não, véi Não faz isso, não Ah, não Capeta Vindo Ah, não Não, véi Ah, não Capeta Sai Essa aí deve ser a Araia Araia, sai fora Capeta Eita Deu uma bugada a Araia ali, hein Havia tantas histórias de gostos Que habitam esse hospital Ah, legal Pelo menos a do baixo tá em inglês Porque dessas histórias O hospital foi forçado A閉ma temporariamente Mas ainda há alguns rurores estranhos Vem de pessoas que passaram lá Eles disseram que eles Tão escritas e até os escritos horríveis Alguns até disseram que os Junkies locais 集aram nesse lugar Mas isso é o que eu ouvi A última vez que eu vi a Araia Era aqui Há anos Nesse dia Ela desapareceu Misericamente Essa é a razão Que eu estou aqui De noite Uma bela ideia, hein Você recebe uma mensagem De um fantasma da Araia E você vai Faz o que? Você vai atrás do fantasma da Araia Genial Então temos aqui Então temos aqui o primeiro Capítulo que é Com Marisa Que é uma das Personais Então quem era Aquela porra no hospital Ah, devia ser Enfermeira, né A roupa Parecia ser de Enfermeira Esse lugar Muita mudou Muita Oh, esse caso Ficou algum Damaço Aquele lugar Legal Esse início aqui Me teve Deu uma carinha De Outlast, né Cara Sem ir Você tem que Entrar no local Que o local Não está lá Muito Né Muito bacana Muito legal E já tem um Cara morto Ali Amigo Você está bem? Não? Acho que não Até está havendo Algum porn Ali no celular Né Vai saber Vamos lá Beleza Que porra É essa Ah, pelo menos Aqui a gente tem A lanterninha Do celular Menos mal, né E qual é o problema Com esse shrine Eita Que porra É essa, mano Eita Que porra, mano A galera gosta De zebra, hein Tá aí Um jogo Que não Não fica Preso Também Na 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 moda De games De terror Estilo PT, né Esse aqui Tá um pouquinho Mais pra Outlast Que também É essa Essa coisa, né De você Não poder Se defender De não Só correr Mas Eita Tem o troço ali Uma menininha Sinistra Será que é a Araia Ou a Araia Ah, eu vou falar a Aria Aria, pera Onde você está indo? Eita Agora nós vamos entrar No hospital Esse aqui era pra fechar Mas aqui tá mais fácil De passar do que antes Então, beleza Caralho Já entra aqui Na escuridão Total Não dá pra voltar Não? Não? Então vamos nessa Espera Aria Não quero Pode ir embora Não quero falar com você Legal, já tem um puzzle A gente vai ter que ligar a energia Ah, tem um computadorzinho ali Vamos dar uma olhada Isso é certo Você está atingindo muito estranho Durante a escola Especialmente nos últimos Cinco anos Você teve problemas sérios Com seus Moods E isso realmente Pusou as pessoas Eu era o seu único Amor na época Parece que ela já estava esquisita Já estava meio zoada na escola Meio Forever alone Ali tem um item Deve ser Sei lá O que é aquilo Mano Ambientação é bem escura E sinistra, cara Se eu desligar o celular aqui Vai Ah, mano Está fechado também Sério mesmo? Bom, nós temos Alguns caminhos aqui Tudo trancado Aqui está aberto Eita porra Que lugar bacana, né De você ir sozinho Uma chave Ok O que temos aqui? Ah, é aqui Para inserir Os fusíveis Um dos fusíveis Eu já vi Beleza Aqui Vou pegar um dos fusíveis Tá Eu ouvi um gritinho, hein Tenho certeza Que eu ouvi um gritinho Deixa eu ter mais nada aqui Os itens Brilham no escuro Então Ajuda Deixa eu colocar aqui já Vai, mano Põe aí Aí Beleza Esse corredorzinho Que nada prazível Ah, agora abriu É o banheiro Banheiro em Filmes de terror Jogos de terror São sempre Sinistros Tá Achei aqui Vamos ligar logo Essa porra Beleza Agora sim, hein Rapaz Vamos Aê Agora Temos luz Então a gente pode agora ir ali no computadorzinho Vamos ver Boa Ah, não é computador, cara Achei que era um notebook Beleza Quem tiver interesse de ler É só pausar aí Beleza Agora a gente tem a portinha onde a Arya Arya Entrou Escrupa cacete Bom, agora a gente realmente entrou no hospital aqui, né Mais ou menos onde aconteceu os eventos da introdução Bom, já deu pra sentir a pegada do jogo Terror tailandês O bagulho é tenso A ambientação tá muito bacana, cara Tem os bugs, né, cara Jogo indie A gente tem que A gente tem que relevar, né, cara Se joga os triple E aí com milhões de orçamento Sai bugado porque Um indie não vai sair Mas até que tá rodando muito bem O visual tá bacana Então é isso aí Acho que eu já vou ficando por aqui Se gostou, deixa o seu like Compartilha o vídeo aí Eu sei que tem muita gente que gosta de jogos de terror Ainda mais nessa pegada sinistra Assim E é isso aí, cara O feedback de vocês é necessário Eu preciso saber Se eu tô acertando Se tá bacana Se estão curtindo os vídeos que eu tô trazendo pro canal O YouTube tá meio bagunçado Tá difícil de você destacar algum vídeo No YouTube ultimamente As views caíram bastante No geral Pra canais grandes Canais pequenos, então Tão sofrendo muito Eu tô sofrendo muito Pra conseguir views E de algum destaque Inclusive É... A indicação é que Se você gosta do canal Ê, mano Sai fora De você Clicar lá no sininho E assinar o cartão O canal Lá no sininho Que tem Do lado ali De onde você se inscreve Tem um sininho Pra você Clicar e Inscrever ali Pra você receber as notificações É o único jeito de garantir Que você vai receber Essas notificações Porque o YouTube Não tá mandando as notificações E aí O cara acaba nem Né? Conseguindo Isso aqui eu acho que é perto do final Da onde aconteceu A introdução, né? Então é isso aí Já me despedi Vou continuar jogando Mais um pouquinho aqui Até a próxima Até o próximo vídeo Até mais Abraço Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri